Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Chef Heller. E agora é que percebi que eu esqueci-me do meu avental. Tipo, eu recebi quase 13 aventais nos eventos. E eu esqueci-me completamente. Mas é assim, tendem em conta que isto é branco. É como serviço da Vental Tour, percebeu? Primeira vez que eu vou se guiar para o meu canal no YouTube, Cozinhar. E, portanto, para o primeiro episódio, eu vou fazer uma cena básica e vocês vão acompanhar tudo, porque eu sei que é uma cena que vocês queriam muito ver no meu canal do YouTube e agora eu vou trazer para aqui. E depois tenho dois inquilinos. E se bem que eu acho que só vou tirar o Gonçalo, tendo em conta que a pessoa que está a filmar... Eu vou comer na mesma, eu vou comer na mesma. Então, pronto, estas duas pessoas vão provar que eu comera do Helder. Eles vão-me ajudar. E para o primeiro episódio eu vou fazer uma coisa básica que eu sei. Ok, então vá. Isto é assim. O que é que tens aqui, doutora Helder? O que é que tens aqui? Natas. Será que uma natas tens? Meu Deus! Temos de tapar a marca. Antigo 13, antigo 13. Natas, ok. Temos salsichas. Não há casas minhas, não se preocupem. E depois temos essas massas. E agora é fixe estar aqui com um avental, mas pronto. Tenta em conta que a minha t-shirt é branca. E os três aventais que eu tenho são brancos. É como se, tipo... Estás a... Não. Então fiquem atentos. O vlog vai começar agora. Maltinha, nós temos aqui o material todo. É para os tempos. Sim senhora. Temos aqui uma panela. Convém. Isto não é uma panela, isto é uma frigideira. Exato. Ele é que está ali... O que é que tu estás a fazer? Não é uma grande decisão. Ok. O que é que vai acontecer? Nesta panela nós vamos pôr água. Convém que haja água para nós conseguirmos fazer, tipo... O comer, ok? E eu estou a gostar deste momento dos dois em que vocês estão, tipo... Xipu. Eu xipu. Ok. Isto aqui foi muito... Mas pronto. Vamos pôr água aqui por causa das massas, ok? E o resto vocês já vão acompanhar. Pronto. Então o que vai acontecer agora? Quando a água começar a ferver, nós vamos adicionar a massa para aqui. Isto que faz-nos aqui e depois passamos para o próximo passo. Ah... Que é tratar das... Salsichas. Das salsichas. É aqui porque estou aqui. Ok. As salsichas depois vêm aqui para dentro. Nós vamos tirar a água, pôrmos as salsichas. Depois anala a água dentro e depois... Ok. Podes repetir isso tudo? É porque comecei só a gravar agora. A sério? Não. Ah, que susto. Eu estava a ver. Será que podia repetir tudo outra vez? Vejam pessoal, o Helden é fã de animais. O gato fez um... Que viagem é essa, véi? Malta, nós já vamos, tipo, dar continuidade ao episódio do Chef Helder quando as coisas começarem a adiantar. Ok. Nós estamos à espera que o Coises o Coises. Portanto, coisinho, até já. Malta, vamos pôr um bocadinho de sal. E quantos? Exato. Estão a ver? Um movimento sexy. Nós, basicamente, utilizámos este pique e depois é que percebemos que este é maior. Hummm... Boio! Mas, pronto, fiquem atentos, ok? Vão dizendo aí nos comentários qual é a vossa opinião, se acham que isto vai ficar bom ou não. Eu acho que não. Eu acho que vai ficar uma cena toda top. Mentira! Eu, tipo, hoje acordei e pensei assim... Olhei para o espelho e geralmente eu pintei sempre o cabelo, pá, porque não gosto de ter os caracóis. E estes, tipo, são caracóis normais, estão vendo? Tipo, são bem naturais. E eu acordai e disse assim, tipo, não, curti bem, não vou pentear. É a primeira vez na minha vida que eu acho que não protei o cabelo. Mas não sou, está bem fixo. Mas, digamos que agora é aquele momento em que estamos à espera que a água aqueça para continuarmos o processo das massas e por aí fora. Até já. Patrícia, maltinha, a água já está a começar a ferver e nós agora vamos passar para a parte em que vamos adicionar a massa à panela. Malta, a água já a ferver, portanto agora vamos adicionar a massa ao conteúdo. Ganda bola, Marilhos! Cortem as salsichas. Eita, porra! Queres-me cortar a minha? Quero! E como é que cortas as salsichas assim tão bem? Isto já é muito convivência a lidar com salsichas, percebem? Descobrimos o segredo! Revelações, revelações, revelações. Bem louco! Vamos tirar a água, pomos as salsichas cá dentro, as natas e depois está feito, pronto para provar. É, está bom. Olha, digam nos comentários coisas que vocês acham que eu poderia cozinhar. Por exemplo, um bacalhau com natas, que obviamente eu nunca vou fazer isso na vida. Um lasanha, obviamente eu nunca vou fazer isso na vida, porque já são coisas mais complexas e... É claro! Nossa, que bosta! Maltinho, então já provámos um bocadinho da massa. Está tipo top, agora vamos tirar a água da massa para poder adicionarmos o resto para aqui. Portanto, vamos fazer bosta, querendo? Não, mas não faças isso. Está bem daquilo. Ah, pois, tu és autista! Olha, tu... É bicha! Agora, pessoal, com muita cama, vamos ver a água sair. Ah, cascata do Niagara Elder. Isto é uma cascata de... Maltinho, é pronto. O Chef Elevamos a apresentar a próxima parte, que é... Vamos adicionar o resto para ali. Vamos lá, vamos lá. 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 Chef Alder, é normal, você vai queimar. Eu acho que tipo, isso tem que baixar só um bocadinho. Começas a baixar. Ok. DJ... Yeah, tá bom, tá bom. Faz tudo? Ok. É isso na zona? Não. Tá fech. Eu acho que isso, afinal, dá para nós. Só que tem que ficar bem dividido. Ainda bem que sou meu. Não, eu não entendi, mas estou compreendendo. Uma coisa. Isto está a cheirar muito bem. Ahn... Ok, pessoal. Agora imagine... Imagine só a qualidade da coisa. Olha aqui. O que meio basicamente já está feito. Portanto, agora vamos... Asseguir vamos à parte em que eu vou... Isto tudo vai ficar em três prazos e vocês vão acompanhar e eles vão provar. Portanto, até já. Dois mil anos depois... Maltinha! Como é que é? Tcharam! Está alguma coisa? Agora é a vossa vez provar isto. Música Olha, afinal deu para toda a gente. Aquela tem mais salchichas. Ahn... Tá bem. Há mais salchichas da ligade que não foram utilizadas. Mas... bora. Não, fica a palavra com a calma das salchichas. Bora. Bora, bora. Eu tenho medo. Bora, 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 bora. Temos de sentir o cheiro primeiro. Ele está-se a rir. Eu não sei se é positivo ou não. É bom. É bom? Yeah! We are the champions, my friends! Viscoso, mas... Nossa, que bosta! Então, para a primeira cozinhada aqui do Chef Helder. Está ótimo. Está ótimo? Teste que já as aceitam em baixo. É assim, malta. Para vocês verem que um gajo não brinca em serviço. E viram a qualidade da comida? Há paz! Há paz! Uma coisa. Bebam muita Fanta porque vocês são fantásticos. Exatamente. Bebam Fanta. Toda a gente já sabe que Fanta é vida, ok? Pautinha, pronto. Foi este o primeiro episódio do Chef Helder. Hoje não vai precisar chamar os bombeiros. O 72 não está cá. Mas, malta, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever o canal, partilhar nisso com os vossos amigos. Se tiverem sugestões de comida que vocês gostariam que eu fizesse, deixem aqui nos comentários. A gente está afastado. Portanto, adeus. E até ao próximo vídeo. Tchau!